Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Guys, depois de alguns dias, acho que semanas, não sei Volto com os vídeos de react Vocês estão ligados? Aqui no canal Cachorro337 você encontra tudo de CSGO Tem skins, tem gameplay, tem curiosidades, tem CS2 CS1, CS3, CS4, tem tudo, mano Vou trazer um react hoje do quê? E eu sei lá Das jogadas de CSGO mais votadas no Reddit no mês de março Como assim? O que é Reddit? Como assim mais votadas? Cara, Reddit é um fórum conhecido mundialmente Lá as pessoas compartilham informações, vídeos, mano Compartilham um monte de coisas e lá tem esse sistema de votos Que é como se fosse like e dislike, tá ligado? Lá no Reddit você encontra alguns fóruns específicos, tá ligado? No caso tem fóruns que falam só sobre jogos E tem aqueles que falam só sobre CSGO e enfim Tem alguns clipes aqui, né? Alguns lances Tem inclusive lances do Fallen, tem lances do Simple Tem o Coldzera tomando papos aí, tem muita coisa Vamos assistir aqui aos clipes de CSGO mais votados no Reddit no mês de março Lembrando, créditos aí ao Scooby que fez a seleção dos clipes O canal do cara aí na descrição E eu preciso da ajuda de vocês Como que eu preciso da ajuda de vocês? Eu preciso que vocês comentem ideias de vídeos Que eu posso reagir aqui no canal O que você quer que eu reaja? Comenta aí Tô até assistindo poucos vídeos de CSGO no YouTube Pra não acabar já assistindo algo que talvez vocês queiram Que eu grave e reacte Enfim, comenta aí o que você quer que eu reaja E caso eu grave e reagir a sua ideia Eu te dou um salve no vídeo Safe Vamos lá CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus Muitos me perguntam Da onde eu tiro fonte de renda Além do YouTube E cara, tô aqui pra passar uma calma muito legal pra vocês Porque recentemente eu comecei a apostar em jogos Jogos de times de CSGO E cara, eu uso a plataforma do Streambet Vale a pena É uma plataforma onde você pode apostar com segurança Ganhando vários bônus Utilize o cupom CACHORRO E no seu primeiro depósito você ganha 100% de bônus Cara, basicamente você dobra o que você depositou Streambet.com Link na descrição É muito fácil depositar, cadastrar tudo Mano, vai lá Então vamos lá com essa rapaziada Insano 3x1 do Fallen Nath vai morrer Na teoria Porque é 3x1 do Fallen Isso mesmo Vamos ver o Fallen Ai, ai Ah não, é o De verdade Rapaziada 15 pra Liquid 12 pra Endpoint Que não é um time ruim Tá ligado Pra Liquid é melhor Obviamente assim 15x12 o jogo tá aberto Você tem que ser frio pra dar Tá ligado 3 steps em 3x1 Ah, jogou muito Mas é o Fallen, né mano O Fallen é o Fallen Surreal 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 Jogou muito Jogou muito Fallen é brabo Presente, professor Presente Havu Alu Alu O que acontece com Alu Alu contra Havu Uma Molotov É a segunda já, né Não tô lembrando não 3 Molotov infinita dos caras O cara querendo jogar Se bem que 5x1 Guarda Alpa, pai Caraca Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Que não guarda, irmão Pô Guarda logo o bagulho É que tava 17x17 Ele quis tentar Mas ele ia ter guardado Alpa e levado pro segundo Overtime Mas tudo bem Agora os caras guardaram O Molotov, hein Foi importante Foi importante Nunca se sabe Smuyá Movistar perdendo 3x1 O cara saiu, velho Aí é desrespeito com o time Não acredita Desconecta Não confia no Mopos Só falta o cara ganhar Só falta o cara ganhar Não tá meado ali O mano tá com um de vida Tomou Uma Errou o tiro Pulou 3x1 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 Poderia ter dormido sem S Smuyá Poderia perder de boa Agora vai ter que voltar pro servidor E escutar do time Uma curiosidade, rapaziada Da Movistars É o time que joga o Stilega Lembra do Stilega Da época da Imortals Tudo mais Então ele joga no time da Movistars Que é um time espanhol James O cara ganhou um match point Um x3 Não faz nada É isso mesmo Fez nada Fica paradinho ali Vamos ver o Simple Comeback Comeback Tava 15 a 5 pros caras O Simple fez 69 kills E uma live stream com 77 mil viewers Olha o demônio Mas é o Simple, né? Aí, ó Olha ele comemorando Mandou, mandou muito Deve ter sido o jogo 69 69, mano 69 kills Caraca Ele joga muito Mata demais Cara mais esquilado aí Da história do CSGO Pra Fallen Calma aí Não é possível Taps de novo Título diz isso E aí é contra Evil Genesis Aí, ó Fallen contra o Breezy E o Cirque Dois caras que jogam muito Que é isso, mano Detalhe Detalhe Pra cá Que o Fallen Tava na mão Vulcan 4 Titans Star Trek O Fallen Aderindo ao modo de jogo Do Scream, pai Que que é isso? O cara virou o rei do TEP Do Japão É, esse eu vi, mano Esse HZ Tentando pegar o Simple Na faca É, mano Foi o artifício Que teve ali, né? Provavelmente acabou a bala Aí ficou Boltz vs Simple Simple com 4 de vida É, no calor do momento O SHZ fez merda, mano Mas acontece Quem que ganhou? Não lembro, mano Se foi o Boltz ou o Simple Não sei quem O Boltz Eu falei que tava 14x13 pra mi BR, mano Você tem 100 de vida, irmão Mas o Simple tá de alta Aê, que lindo Agora é Digo SHZ Queria nem ver o chat Na live stream do Galvez Queria nem ver Chama Errou Não, pera não Calma aí, está bom Tip do Twists Que agora Ah, o Twists joga muito, mano É, é um cara muito esquilado Melhor adição da FaZe aí nos últimos anos Melhor até que o Colt, mano Pode dar dislike É, flex O Twists joga muito O Twists joga demais Se você falar Que nos dois últimos anos O Colt jogou mais que o Twists Aí você tá falando bosta Eita Zayu Seu 5 kills no pistol Contra a FaZe Aqui ele já fez 3 kills Agora contra o Karrie ganhou o Colt Que não está chegando Em vez de Agora fazendo a cruz Ele tem que pegar essa bomba Que está derrubada no elbow Esperando Ai Tu que deixa Sabe como dizem Depois do negrão Você vai precisar de uma cadeira de rodas Ai Agora é o Colt É, a gente já sabe o que vai acontecer O Colt vai morrer Tá no tipo Ele do clipe É, o Zayu joga muito Mas e as outras 3 kills Cadê? Também não tem Olha lá Foi tudo de Glock Levou o Rain Levo o Broke Vai levar o Twists também Levou E aí depois pegou uma USP E já era Os aí é muito bom O Karrie é muito, muito bom Estolas em geral O cara joga muito bem Por que ele não joga bem, né Cachorro? Pelo amor de Deus Que comentário idiota Vai Shiro Se eu tô chamando Tomou de Bang Não levou Bangou pro alto Que? Beleza Linda jogada Essas duas últimas kills Foram maravilhosas Mas Eu não entendi aquela primeira Que isso, mano Cagou No scope No smoke Interessado que nesse vídeo O link dos caras que Tomaram a bala espetacular São ótimos adjetivos Pra jogada Então tipo assim Essa bala do Shiro Perfeito Perfeita O tap do Fallen No primeiro clipe Surreal Adorei, ó Que beleza Ficou, ó Uma bosta De tudo que eu vi Nesse vídeo Essa é a bala mais What the fuck Juro Também do alto Essa bala Mano no churro Oh, o que? Isso é do Shiro Isso é louco É bem cheiro Joga muito, vai É isso Brabo, brabo, brabo Mano Twist Pistol Ace vs Ritality Toma Ele é muito bom, mano Ele é muito bom Ele é muito bom Que isso Só faltou o RPK Tomou É isso, mano Muito liso Muito liso É a Butterfly Butterfly deixa liso Olha isso daí, rapaziada Virtus Pro vs Astralis 24 a 23 Pra Virtus Pro Ou seja O segundo Overtime Terceiro Segundo Sei lá Se a Virtus Pro Ganha esse round Acaba o jogo Ó o Magisk O Blade levou mais um 2x2 O Blade planta O Jamie jogou Ai, o Jamie jogou Magisk vs James E mais um mano Lá que eu não sei Não sei quem é Não sei pronunciar o nome O Ikinder Ali não tem como Não, tá ligado Fala, desgraça Eu não tô falando Fala Eu não sei o que acontece Não lembro O que acontece O que acontece O que acontece Não faz fake não Stewie Ó o Elite Já meteu duas Três Ace do Elite Ah, o Elite Ah, o Elite roubou Mano, se é meu amigo Eu juro Mano, eu xingo Eu xingo no Discord Se é meu amigo Deixa eu fazer o 5k, pai Não vai perder o round Deixa eu pelo menos tentar Se eu morrer Você troca, tá ligado Pior que essa jogada Teve uma flash espetacular Eles não colocaram Aqui o clipe todo Mas essa jogada Eu já tinha visto A Bang que tinham feito Pro Ele é fenomenal Vamos ver Team Liquid Versus RBG Esports Tomando bala aí Fala em Stewie Sobrando Stewie levou um Fala em morreu Stewie versus 4 Levou um Ainda Nossa senhora Satisfatória Essas balas são satisfatórias demais Vamos ver agora Vamos ver agora Que que rola Que isso, mano Mas que porra é essa Acabou 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 Joga muito O que eu vi Fiquei surpreso Com os taps do Fallen Tem que ser muito frio Tem que ser muito frio Tá ligado Às vezes é até melhor Às vezes é melhor Se você tem calma Se você tem a mira Precisa Dá o tap mesmo Gasta menos bala Enfim Mas acho interessante Tá ligado Não é fácil Se fosse fácil Todos os prós fariam Ainda mais no nível alto De jogo Fiquei surpreso com aquela bala do Shiro Shiro joga muito O Twists Muito bom Muito bom Desde a época da Liquid É muito bom Foi uma ótima adição Para a Face Cloud Rapaziada Só lembrando Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Comenta aí De tudo que você viu Nesse vídeo Que mais te impressionou Qual foi o update Que você mais gostou É isso aí Se inscreva no canal Deixa o like Seu like é muito Muito importante Só lembrando mais uma vez Dois vídeos novos Todos os dias E livezinha Na twitch.tv Barra cachorro 1337c E é isso aí Rapaziada Muito obrigado Por que a gente está no final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Fá No Tchau